Um trabalhador morreu em uma cooperativa de ração. Que tragédia, hein, Roberta? Wagner, tudo aconteceu quando o moedor dos ingredientes para fazer a ração deu problema. O trabalhador, então, foi tentar desentupir essa máquina e foi puxado para dentro. Os colegas dele ainda tentaram salvar a vida desse homem, mas, infelizmente, não conseguiram. Uma equipe de socorro foi até o local, mas também nada pôde ser feito. O homem foi esmagado pelo equipamento. Agora o caso é investigado. A Larco Operativa Agroindustrial emitiu uma nota dizendo lamentar profundamente o trágico acidente e também que está comprometida em prestar todo o apoio da família. Ela também reitera na nota que reforça sempre o compromisso com a segurança e bem-estar de todos os funcionários e também que está empenhada para promover um ambiente de trabalho seguro. Um homem de 45 anos que morre em mais um acidente de trabalho aqui na nossa região. Wagner. A história se repete e o final é trágico, né, Roberta? Obrigado. Nossos sentimentos aqui, todos os colegas dessa vítima, os familiares, enfim, não é só uma estatística, não. É uma vida que se foi, é uma história que se encerra agora e de uma maneira assim, trágica, mais um acidente de trabalho. É uma história que se encerra agora. É uma história que se encerra agora. Obrigado.